Olá! Quer aprender a fazer esse kit de maquiagem? Quer? Então vem comigo! Eu sou a Rússia da Limites e você está no canal Arte Miracle. Vamos? Olá! Pra começar nosso trabalho, vamos sovar uma massa preta ou cinza escura. Sova bem sovado. Depois você vai fazer a bolinha. Assim. Depois você vai rolar pra frente e pra trás. Pra que ele fique compridinho dessa forma. Agora eu vou dar uma achatada. Assim. E vou pegar algo reto pra achatar essa quantia de massa aqui, essa quantidade de massa. Agora pega uma lâmina de estilete e vamos cortar aqui um retângulo. Bom, cortamos o retângulo porque a gente vai fazer uma paleta de cores de sombra, tá? Aí eu faço assim, ó. De lado. Pra poder fazer acabamento. Tirar as rebarbas. Caso fique beiradinhas de massa. Essas coisas. Pra ficar um bom acabamento. Nessas cantinhos aqui, nessas quininhas, eu dou uma leve alisada, assim, ó. Faço isso aqui, ó. Só pra tirar a ponta. Não ficar pontudo. Pronto. Aí fica assim, bem trabalhadinho. Bom, gente. Agora é o seguinte. Eu tenho esse canudo aqui. É canudo desses de pirulito, essas coisas. E aí eu vou marcar aqui. Vou fazer um monte de marcação aqui nessa... Nesse pedaço de massa aqui. Porque ele vai ser... Eu vou colocar aqui nele as minhas... As cores do meu... Da minha sombra. Tá? Você vai marcar assim. Vai deixar cheio de marquinhas. Dessa forma aqui. E aí em cada bolinha dessa a gente vai colocar uma cor de sombra. Você prepara aí bolinhas coloridas. Assim. Bolinhas de massa. Aqui. Tem uma verde aqui. Tem também uma roxa. Tá? Mas todas tem que ser no mesmo tamanho. A verde tá no tamanho bom. A roxa aqui tá grande. Então vou diminuir aqui. E aí são oito cores. Nós vamos preparar oito cores de bolinha, tá? Vamos preparar. Uma vinhinha. Eu tenho uma vinhinha. Tenho a branca, amarela, vermelha, rosa e uma lilásinha. Tem que tá oito cores. Você vai preparar oito cores de massinha. Vamos lá. Pronto. Agora eu tenho as oito cores de massinha. Oito bolinhas de cores diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar cola em cada bolinha dessa. Passar cola nas oito, tá? Passar cola nas oito cores. Passa pouca. Pouca cola, sim. Aí a gente vai colocando as cores. Eu tenho aqui a verde. Você vai colocando aí da forma que você achar melhor, tá bom? Pronto. Colei minhas bolinhas. Agora eu vou dar uma leve apertada assim. Uma leve achatada com a mão mesmo. Daí ela vai ficar assim, ó. O kit de sombra. Agora vamos fazer o pincel. Gente, pro pincel eu vou fazer aqui dois modelos pra vocês. Ó, sovei bem a massa preta. O primeiro modelo, eu vou pegar um pedaço de massa pequena, que é aquele modelo de pincel que passa sombra, sabe? Que tem uma bochina assim. Então, eu vou fazer assim. Vou fazer um compridinho. Fiz a bolinha e rolei pra frente e pra trás pra ficar essa minhoquinha aqui. Ok? Deixa ele todo igualzinho. Beleza. O segundo pincel, eu vou pegar uma massinha maior. Vou fazer a bolinha. Sovei, faz a bolinha. E vou rolar assim. Ele vai ser bem maior, esse segundo pincel, tá? Tá? Beleza. Agora, eu vou cortar um pedaço, né? Porque tá muito grande, eu não vou usar isso tudo. Vou tirar aqui um pedaço. Vou rolar mais um pouquinho pra tirar essa marca. Eu rolo assim na mão mesmo. E você pode rolar aqui também na bancada. Na sua bancada aí. Só pra diminuir que eu te quero um pedaço. E aí, o segundo pincel vai ficar assim. O primeiro pincel aqui no tamanho pra mim tá bom. Vou tirar só. Perdão, a largura tá boa. Vou tirar só no tamanho aqui que eu quero ele menor também. Tirei. Só rola assim a pontinha. Então, vamos ter aqui dois cabos de pincel, certo? Dois cabos de pincel. Pro primeiro cabo, o primeiro pincel, que é o pequenininho de sombra, a gente sova um pedacinho de massa branca, faz a bolinha e divide essa bolinha em dois pedaços. Ó, faz a bolinha e faz assim. Enrola o compridinho pra você poder dividir melhor. Aí, você vai dividir em dois pedaços. Assim, vai ficar mais visível pra você dividir igual. Certo? Pronto. Dividi em dois pedaços. Agora, o que que eu vou fazer? Eu faço a bolinha. Perfuro aqui. Passo um buraquinho aqui. Fiz um buraquinho aqui. Passo cola em um dos lados. E eu coloco aqui. Nesse buraquinho que eu perfurei. Deixa eu aumentar aqui, que ele tá pequeno. Pronto. Colei. Faço a mesma coisa do outro lado, tá? Passo uma cola. Pego o outro pedaço de massa. Perfuro. Faço um buraquinho, né? Nem perfurar. Faço um buraquinho. Coloco. E aperto. Deixa grudar um pouquinho. Aí, você vai modelar. Como é que você modela? Você deixa essa parte aqui mais fina. Vai fazendo assim com essa parte. E aqui, você achata. Vamos lá. Vamos com essa aqui agora. Deixe essa parte mais fina. E achata de cima pra baixo. Aí, vai ficar assim meu primeiro pincelzinho. Agora, o segundo é bom você deixar secar um pouquinho. Mas, vamos lá. Eu tenho um cabinho aqui um pouco mais seco. E eu vou utilizar, porque é melhor pra trabalhar com ele. Vamos lá. Peguei o cabo de pincel. Vou passar cola em volta dele. Sempre bem pouca cola, tá? E aí, eu pego um pedaço de massinha, solo. E faço isso aqui. Essa minhoquinha aqui. Depois, eu dou uma achatada. E eu vou fazer o que? Eu vou passar em volta aqui desse cabo. Vou enrolar nesse cabo aqui. Dessa forma, assim. Vai ficar parecendo uma flor. Aí, eu faço isso aqui pra ele grudar melhor. Com a tesourinha pequena, vou acertar aqui o cabo. Acertar a cerda do pincel. Eu cortei reto. E vou fazer um monte de lisquinho aqui, ó. Só marcando com a tesoura mesmo, tá bom? Já vou gostar. Ele vai ficar parecendo uma vassourinha. Não sei se deu pra ver aí. Vocês podem também marcar com a constilete, assim, ó. Fazer dessa forma aqui, ó. Pra finalizar, você vai pegar um pedaço desse papel escolar. Papel laminado. De escola mesmo, esse de escolar. Ou pode ser papel alumínio também. Isso que vem com coisa de supermercado, embrulhando bombom, essas coisas. Tá? Papel alumínio ou papel laminado de escola. E vai tirar uma tira fininha, como eu tirei aqui. Vamos colocar no adesivo aqui. Naquelas fitas de embalar caixa, sabe? Transparentes. Ou fita durex mesmo. Vamos colar ela aqui. A gente recorta. A gente recorta. Um pedacinho pra colar por fora, tá? Pra colar depois que enrolar. Recortei. E depois que secar, somente depois que secar, você vai enrolar o seu pincel. Isso aqui no seu pincel. Ó, você vai... Enrolar assim. Deixei uma pontinha aqui com durex. Pronto, assim. E assim ficou o nosso pincel. Não esqueça de fazer só depois que tiver seco. Os pincéis. E a sombra. Esse é o nosso primeiro kit. Mas acompanha que nós teremos mais outro kit, tá bom? De maquiagem. Pra complementar esse. Olha, gente. Olha aqui do outro ângulo. Não ficou. E aí, já parou. Espero que vocês tenham gostado. De verdade. E se vocês gostaram. Cêne aí pra mim. Pra eu entender que vocês gostaram. E aguarde. Que nós teremos mais vídeos com sequência. Nesse tour da beleza, ok? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.